Pô, e você amigo produtor que tá pensando em investir em uma nova linha de produção? Já ouviu falar no limão caviar? Tô nem fazendo paródia da música não, tá? É uma fruta exótica que tem um alto valor de mercado. E quem vai nos explicar um pouco mais sobre ela é a pesquisadora da EPAGRE, Luana Maru. Luana, seja bem-vinda. Boa tarde pra você, satisfação recebê-la aqui no AgroTard. Boa tarde, obrigada pelo convite. Conta pra gente aí que limão é esse, diferente. Tem nome de uma iguaria que é bem cara, por sinal. E pelo jeito, esse limão também aí sai bem caro, né? Conta mais pra gente. Exatamente. Esse limão, ele tem chamado a atenção em função do alto custo, né? O alto valor agregado, chegando aí até 2 mil reais o quilo. E é um limão, uma lima de dedo, um limão caviar, os nomes que podem ser chamados. Que ocorre muito na Austrália. A Austrália tem um tomo hoje de 30 variedades desse limão caviar. Até vendo imagens aí, nós pedimos a produção. Lucas, por gentileza, pode voltar lá. Só pra gente entender um pouco mais. Ele é uma fruta totalmente diferente do limão convencional, né? Uma das imagens até faz um comparativo um com o outro. Agora conta pra gente, Luana, por que ele é tão diferente no aspecto? A gente vê aí, o sabor também tem essa diferença. E por que ele é tão caro? Podendo custar até 2 mil reais o quilo, hein? Então, é uma espécie diferente, pertence à família dos cítricos, assim como a tangerina, o limão, as laranjas que nós conhecemos, os limões tradicionais. Pertence à família, mas é uma espécie diferente. E é interessante colocar que os cítricos, eles tiveram origem, né? Todos os grupos cítricos tiveram origem no sudeste da Ásia, mas esse limão caviar em específico, ele migrou pra Austrália e foi ali que ele acabou se desenvolvendo muito bem e hoje a Austrália é o centro de diversidade genética desse limão caviar. Então, é uma espécie que pertence à família dos cítricos, mas ele é totalmente diferente, em questão até do formato alongado que se assemelha a um dedo, por isso também conhecido como lima de dedo e em questão ao sabor, aos próprias vesículas de suco, se assemelha muito quando a gente pega uma romã, um comparativo, né? Você acaba tirando as sementes de romã e utilizando em preparações e o limão caviar ele acaba se assimilando nesse sentido. Você pode usar essas vesículas pra preparação de pratos. E o custo desse limão caviar, ele é tão caro porque inexiste uma área de produção significativa no Brasil. São poucos produtores, pouca exploração econômica desse limão e a planta também não é uma planta muito produtiva, né? Então, todos esses fatores acabam colaborando pra que seja, de fato, uma iguaria e pela baixa oferta no mercado acaba atingindo um preço mais elevado. Agora nós vimos aí algumas imagens, né? Isso é de onde o campo de experimento de vocês depagre? Hoje é alguma produção de algum produtor que vocês têm acompanhado aqui no país? Essas imagens, esse vídeo de plantas que nós mantemos aqui no banco ativo de germoplasma da Estação Experimental da Ipagre, dita Jair, nós temos exemplares do limão caviar e a gente tem observado essas plantas. Hoje o estado, ele tem alguns produtores, digamos, pequenos produtores que exploram essa planta em pouca quantidade, né? 50 plantas, 10 plantas, mas nada de plantios significativos em extensão quando se compara a questão do plantio de laranja, de tangerina no Brasil. Então, é muita novidade. Tanto que as pesquisas, elas não se concentram assim no sentido de entender como é feita a produção, justamente por ser essa baixa procura, né? Então, a gente está conhecendo a planta, a gente não tem tantas informações em relação, por exemplo, à produção, nós sabemos que é pouca produção e, para você ter ideia, essa espécie, ela foi registrada no Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura apenas em 2019. Então, realmente, é algo muito recente para a gente poder falar a fundo resultados de pesquisa. Infelizmente, não temos. Tá certo. Então, para nós sinalizarmos aqui, né? Já que nós conhecemos um pouco mais o limão caviar, são duas perguntas, né? Uma mesmo para você falar para a gente a questão de mercado, como fica, né? Se já tem mercado aberto para isso. Claro que se tem poucos produtores, o mercado ainda deve estar se abrindo para esse tipo de produção. E a segunda, o nosso operador aqui de caracteres, essas tajinhas que aparecem aqui na nossa tela, o Matheus, está perguntando se ele é azedo igual o outro limão. Uma boa curiosidade também para você falar para a gente, viu, Luana? Certo. Então, a primeira pergunta em relação ao preço, não foi isso? Me desculpa, Tiago, me perdi um pouco aqui no que você me disse. Você pediu informações a respeito do... Mercado, né? A questão de mercado. Do mercado. Então, o mercado, ele hoje atende mais ao mercado da alta gastronomia. Porque como é um fruto que tem um alto valor, é muito utilizado na questão de finalização de pratos, como se fosse uma iguaria realmente para bebidas, até mesmo porque não se faz o preparo do limão caviar para não perder as características de algo tão peculiar. E quanto ao sabor, eu confesso que ele é um tanto diferente do que a gente está acostumado em relação às outras frutas cítricas. Ele tem um odor muito característico, né? Que se assemelha mais a uma lima, lembra um pouquinho, assim, da essência de eucalipto, eucalipto, da sauna, sabe? Quando a gente sente aquele cheirinho de eucalipto. Então, ele é muito rico em óleos essenciais na casca. E quanto ao sabor da polpa, dessas vesículas de suco, se assemelha um pouco, fica aí intermediário entre um sabor de limão siciliano, até um limão Meyer, que é aquele limão americano que tem um sabor mais adocicado. Mas, de fato, você identifica que é, sim, um sabor cítrico, mas um tanto diferente do que a gente está acostumado com as frutas cítricas tradicionais. Tá certo, tá aí. O recado está dado curioso, o limão caviar. Lona, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui com a gente e explicar um pouco mais sobre esse lixo de produção. Qualquer novidade que eu pintar, você volta para contar para a gente, tá bom? Obrigada. Boa tarde.